Fala família, tudo bom? Mas o Sepulveda... Não, não é Sepulveda Responde não, pessoal. Esse é um vídeo aqui que eu quero gravar pra vocês, porque eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas que eu recebo aqui diariamente, tá? E pra minha surpresa, eu não sou o único, claro, mas outros produtores de conteúdo que são maiores, tem canais maiores do que o meu, recebem... Esse tipo de comentário vazio e uma crítica infundada e vazia, mas respeitosa, nesse caso aqui é uma crítica respeitosa, mas vazia, né? Que não acrescenta muita coisa e você vê que é uma pessoa que... Quem tá escrevendo, eu vou ler aqui, é um verdadeiro piloto de teclado. E no final que eu leio isso aqui, de falar, comentar, discorrer o meu comentário, o meu veneno, vocês vão entender o que é piloto de teclado. Então, pra você que não gosta da minha ladainha, do meu lalala, fecha esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo particular meu, assim, eu quero compartilhar com vocês, meus inscritos, as besteiras que eu leio, que eu sou obrigado a ler, porque eu leio mesmo, né? Eu tô sempre, todo dia, acompanhando os comentários de vocês. E eu sou obrigado a ler esse tipo de lixo aqui e de comentário, mesmo sendo respeitoso. Eu leio outros tipos de comentário, só que esses eu apago. Esse, ele tá aqui no vídeo, tá? No vídeo que foi sobre... Depois eu vou colocar aqui... Eu não lembro se que vídeo foi. Depois eu vou tentar colocar. Se eu não lembrar, eu vou colocar aqui na descrição qual foi o vídeo, tá? E aí vocês procuram esse comentário aqui, vocês vão saber o nome do infeliz. Até ele apagar, porque eu não vou dizer aqui o nome dele. Mas tá lá, eu deixo, porque não foi um comentário ofensivo, mas sim um comentário de um piloto de teclado. Os comentários que eu recebo de inscritos ou quem cai de paraquedas e me xinga, fala bobagem, né? Principalmente, xingamento mesmo, esses eu apago. Aprendi com meu irmão Motoka, 071, Andrezinho. Apago e bloqueio. Então não adianta você, que tá afim de entrar aqui no canal, me xingar, falar bobagem. Não adianta, eu apago e lhe bloqueio. Você nunca mais vai poder comentar aqui no canal. E seu xingamento não vai ser nem lido por ninguém. Só por mim mesmo, isso não me afeta, tá? Então, mas assim, me afeta um pouquinho. Por que me afeta? Porque eu perco meu tempo. Eu perdi o tempo só em ler aquela porcaria ali, eu já perdi um tempo. Então isso me afeta. Mas assim, me tirar do sério? Não me tira. Só me afeta porque eu perco meu tempo. Mas aí você também perde o seu tempo porque você escreveu pra nada, né? Eu já apaguei seu comentário e já lhe bloqueei. Então se você tem uma crítica a mim, faça como esse infeliz aqui fez. Então ele fez de forma vazia, mas ele fez respeitosa e eu publiquei. Toda crítica, seja positiva, negativa, construtiva ou não, que seja respeitosa, eu deixo. Tá lá, eu não apago, tá? E serve de exemplo pra vocês entenderem o tipo piloto de teclado. Eu vou explicar o que que é, tá? Então quem não tem muito saco pra ouvir minhas ladainhas, fecha esse vídeo aqui. Quem tá afim de ouvir treta, continua. Vamos lá. Não vou dizer o nome desse infeliz e tá aqui. Não se importe com os outros carros? É, era um vídeo que eu estava falando sobre... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vou dar um corte aqui. Dá o corte aí que eu volto já já, Chicão. Bom, pessoal, o vídeo é o seguinte. É o vídeo, esse aqui que eu tô colocando, não sei que lado é. É a escolha errada da primeira moto, tá? Que foi um relato de uma inscrita e eu aproveitei de um outro inscrito também que ele me perguntava de uma moto. E aí essa pessoa escreveu aqui, porque no vídeo eu comento e dou algumas dicas pra iniciantes. Pra sempre andar na direita, não se importar com carros que ficam buzinando, com ônibus, com carro que fica atrás. Não se importe, fique na direita, porque realmente você tem que ficar na direita, que é a faixa mais de menor velocidade, que seja metade da velocidade máxima da via. E fique lá, de boa. Eu sempre disse isso pra vocês. Eu sempre orientei a vocês, iniciantes, que ficassem no lado direito da pista. Ué, o iniciante tem que rodar, ele tem que pegar a via. Então ele vai ficar onde? No lado esquerdo? No meio? Não. Ele tem que ficar no lado direito da pista, tá? E aí esse infeliz, ele coloca... E assim, é infeliz mesmo, tá? E aí vocês interpretam o infeliz como vocês quiserem. E aí ele coloca assim. Não se importe com os outros carros. Mantenha-se à direita. Não se incomode quem está atrás. Ir para o trabalho no trânsito sendo iniciante. Ir para o trabalho no trânsito sendo iniciante. Eu repeti aqui. Parar como se fosse um carro no meio da pista. Isso é sério? Motoristas te jogam ao chão, dando risada, se você ficar no caminho deles. Isso é a opinião dele, tá? Moça, vá praticar numa rua deserta. Dominar completamente sua motocicleta. Pode levar meses. Mas você pode ter até um bom controle sobre o básico da sua moto. Se praticar onde não houver interferências externas. Concordo plenamente, querido inscrito infeliz. Pratique sempre que puder. Diariamente, se possível. E em locais seguros. Também concordo que é inscrito infeliz. Eu concordo também. Acostume-se com a embreagem, com o câmbio, com o acelerador e com o comportamento da moto. Sinta a sua moto. Veja como ela se comporta quando você acelerar tudo. Pratique frenagens. Sempre com os dois freios. Comece freando devagar. Depois vá aumentando a pressão aos poucos. Depois aumente a velocidade e freie várias vezes. Aprenda como ela freia. Isso vai dar a você capacidade de avaliar a que distância deve ficar do veículo que vai à sua frente. Inscrito infeliz, você está sendo perfeito. Menos o início, tá? Mas nessas suas colocações, inscrito infeliz, você está sendo perfeito. Mas ele coloca mais aqui. Não fique entre dois veículos. Lugar de moto é no corredor. Longe do lado direito das ruas. Meu Deus. Se você estiver praticando bastante, vai ser molezinha sair da frente das motos mais rápidas e voltar para o corredor em seguida. Eu vou ter que fazer uma interrupção aqui, inscrito infeliz. Alá seja louvado. Como é que você, piloto de teclado, você falou tão bonito, escreveu tão bonito aqui, e aí você dá uma dica infeliz. E aí você coloca, vamos lá, eu vou repetir aqui, tá? Não fique entre dois veículos. Ele quis dizer o veículo da frente e o veículo de trás, tá? Porque eu sempre oriento a você, iniciante, a ficar na posição de veículo, de carro. Ou seja, você está no engarrafamento, não tem condição de ir para o corredor, fique no local de um carro. Ou seja, tem um veículo na frente, tem um veículo atrás e você toma a posição de um carro mesmo. Essa é a situação correta, tá? Você que não tem experiência em corredor. Aí esse inscrito infeliz, ele coloca, não fique entre dois veículos. Lugar de moto é no corredor. Longe do lado direito das ruas. Meu Deus, alá seja louvado. Como é que você fala uma porcaria dessa, meu velho? Inscrito infeliz. Você é um piloto de teclado, você não sabe de nada. Tá aí a diferença. Por isso que eu estou aqui falando o que eu falo há tanto tempo e você é um infeliz. Porque você escreve porcaria, você escreve besteira, você orienta errado. Como é que você vai orientar um iniciante no motociclismo a usar o corredor? O corredor, tá? O corredor que a gente fala, pessoal, para quem é iniciante, é aquela faixa extrema da esquerda, que fica entre a última faixa e a faixa da direita, do meio, no caso. Ali é o corredor. É uma área imaginária, tá? Que existem ainda muitas dúvidas em relação ao Código Brasileiro de Trânsito, se pode, se não pode. Mas assim, pode, contanto que a via esteja parada. Os carros estejam parados na via. Ou seja, engarrafamento. Tá engarrafado, tá tudo parado, as motos podem fluir no corredor. Se não, pode ser que o agente de trânsito interprete isso como multa, né? Mas isso aí vai da interpretação do agente, tá? Então eu não vou ficar também falando de corredor. Se pode, se não pode. Mas o corredor não é para iniciantes. O corredor é para quem tem experiência. Vamos ver lá os vídeos do meu querido Gus Durazo, escape na cidade, que ele tá em São Paulo. Eu assisto muitos vídeos do Gus. Ele tá lá no corredor. O próprio motocacachorro tá lá no corredor. Aquilo ali é para a galera que tem experiência. O pessoal tá ali, ó. Tá no fluxo, tá no fluxo. Então aquilo ali é para a velocidade, para a galera estar passando ali. E não para uma pessoa inexperiente estar ali atrapalhando o fluxo das motos, que precisam fluir ali. Porque tem gente que tá trabalhando. Tem gente que é mais experiente e tá seguindo ali. Então como é que você... Deixa eu ver se eu apertei aqui. Não. Como é que você, inscrito infeliz, que escreve uma porcaria dessa, uma bobagem dessa, piloto de teclado, que não sabe de nada, bota que o inscrito, o iniciante, ele tem que ficar no corredor. Vamos lá. Vou repetir o que esse idiota aqui, o que esse infeliz ele bota. Não fique entre dois veículos. O lugar de moto é no corredor, longe do lado direito das ruas. Tá lá. Eu não tô inventando isso, tá? Se esse inscrito infeliz não tiver coragem, ele tira, né? Ele pode até ter tirado. Mas tá lá. Nesse vídeo que eu mostrei, que é o da moto, né? Primeira moto. Deixa eu ver aqui. Vou olhar aqui de novo. A escolha errada da primeira moto. Esse é o vídeo. Então esse inscrito infeliz, ele colocou uma bobagem dessa. Tem mais bobagem que ele escreve aqui. Então olha, tudo errado. O iniciante, ele tem que ficar assim do lado direito da pista, na velocidade até metade da velocidade máxima da via. Ou seja, vou dar um exemplo. Se a via que você está é uma via expressa de até 80 km por hora, você, meu querido, minha querida inscrita, meu querido inscrito iniciante, vocês devem ficar na faixa da direita até 40 km por hora. no mínimo, rodando 40 km, que é uma boa velocidade pra você que está começando, né? 40 km por hora. Porque a via é de 80. Então você tem que ficar lá 40 seguindo o fluxo. Menos do que isso, você pode causar um acidente e você pode tomar multa, tá? Não vai tomar multa, né? Porque a gente nunca vê isso. Mas você pode causar um acidente e você pode se prejudicar. Mas vamos lá. A média de velocidade numa via urbana é 60 por hora. Ou seja, um inscrito ou inscrita pode ficar 30 por hora no lado direito da pista numa via urbana. Tá? 30. 30 km por hora não é nada. Não é nada. E pra um iniciante é o ideal. Ele está lá devagarzinho, 30 por hora. No máximo, numa via de 80, ele está lá 40 por hora seguindo o fluxo dele. Os carros que não gostarem que ultrapassem pela esquerda e voltem para o lado da pista. E eu digo sempre para os meus inscritos e inscritas que estão começando. Não se importem. Continuem a nadar. Continuem a nadar. Continuem a nadar. Vai, segue. E não se importe com o ônibus que está em cima. Ele não vai passar por cima de você. Nem vai dar risada como esse imbecil aqui está falando, tá? Esse cara está fazendo um desserviço para todos nós que estamos tentando fazer a melhor prática possível. A direção segura, tá? E não, não, meu querido inscrito, minha querida inscrita iniciante no motociclismo. Não vá para o corredor enquanto você não tiver prática. Esse estúpido aqui, ele está falando bobagem. Não vá para o corredor. Permaneça lá. Está no engarrafamento. Você não tem prática no corredor? Para atrás de um carro e espera o fluxo. Espera o fluxo. Você vai estar lá ocupando o lugar de um carro no engarrafamento. O que ele está querendo dizer é que pode haver um risco de um carro bater e ele prensar entre um carro e outro. Mas vamos lá. No engarrafamento, no engarrafamento, isso vai acontecer? Então, eu sempre dou dicas. Presta atenção no carro que vai parar atrás de você e no que vai atrás do carro que vai parar atrás de você. Você tem que estar olhando pelo retrovisor. Porque aí é um momento de você parar entre uma faixa e outra. Você fica ali naquela parte do meio. Mas no engarrafamento não tem problema algum de você ocupar o lugar de um carro. E esse é o correto, tá? Então, eu vou continuar aqui. É porque eu fico... Esse vídeo eu já tinha que ter feito há muito tempo. Mas como eu tive a oportunidade de um estúpido desse escrever isso, então eu aproveitei e eu vou depois explicar o que é piloto de teclado. Mas vocês já estão entendendo mais ou menos o que é, né? E aí, esse infeliz, ele continua aqui. Aí ele fala algumas coisas que eu concordo. Não pratique no meio do trânsito. Concordo. Não pratique no meio do trânsito. Você vai praticar numa via menos movimentada ou num lugar que não tenha movimento, né? Praticar passagem de marcha e tal. Isso é verdade, tá? Não é pra praticar no trânsito. Mas você vai ter que, no momento, começar a rodar no trânsito. Tá? Indo pro trabalho, como eu sempre falo, de manhã cedo. Acorda mais cedo, vai pro trabalho. Se mantém lá na direita. Nada de corredor, tá? Então, ele continua aqui. Num contato entre uma moto e um carro, a moto sempre leva a pior. Então, fique de olho em cada veículo que estiver perto de você. Não importa se ele está à sua frente, ou atrás, ou ao lado. Não fique no caminho deles. Como é que não vai ficar no caminho deles? Ela vai flutuar. A minha inscrita ou o meu inscrito, eles vão flutuar. A moto vai virar moto voadora. Não, cara. Eu concordo com o que você tá dizendo aqui. Mas como assim não ficar no caminho deles, seu imbecil? Como assim, cara? Um momento ou outro, a pessoa, o iniciante, ele vai ter que dar o startup. Ele vai ter que ir pro trânsito. É uma selva. Mas como assim ele não vai poder ter contato com os carros? Ele vai ficar, vai botar... Não sei o que que passa na sua mente, meu querido. Mas um momento, a pessoa vai ter que ir pro trânsito, tá? Vai ter que acordar. Vai ter que ir pro trânsito. Então, eu tenho que ensinar essas pessoas a elas tomarem coragem e ir. Então, a única forma não é ficar numa bolha rodando de moto numa praça que não tenha carro. Peraí, pô. A vida real não é essa. Até quando a gente sai da barriga da mãe da gente, do útero, a gente acorda pra vida. O mundo é uma selva. O trânsito é uma selva pior ainda. Não acorda, cara. Pelo amor. Vamos lá. Ele continua aqui. Não fique no caminho deles, né? Como eu falei aqui. Dos carros. Motoristas te perturbam... Desculpa, ele botou aqui. Motoristas te derrubam para passar. Mentira! 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 Nenhum motorista vai te derrubar pra passar, tá? Pode ser que ocorra isso? Claro que pode ser. Mas, peraí. Todo motorista de carro é maluco? É aquele desenho do Pateta, da Disney? Ou seja, todo mundo já assistiu aquele do trânsito que o Pateta se transforma num louco no trânsito? Peraí, pô. Pelo amor. Ah! Quanta bobagem. Só vá para a direita. E aí ele continua aqui escrevendo as bobagens dele. Peraí que eu vou botar aqui. Só vá para a direita. Se for sair da pista. Ai, ai, ai. Não! Você vai pra direita. Se você é iniciante, você vai ficar na direita. Tá? Fica na direita. Até você ter experiência. Claro que para sair da pista, você vai ter que ir para a direita. Esse cara aqui é um paspalho. Vamos lá. Seu paspalho. Ô, bobão que escreveu isso. Bobão. Vamos lá. É um piloto de teclado mesmo. Esse aí gosta de jogar videogame, de moto. Gosta de ficar assistindo motovlog, né? E ficar deduzindo como é que é o mundo. É capaz desse imbecil não ter nem moto. Vamos lá. Aí ele coloca aqui umas dicas boas. Vocês percebem que eu estou sendo legal também, né? Paciência é a palavra-chave para andar no trânsito. Concordo. Seja paciente com todos, inclusive com você mesma. Ele está falando para a inscrita. Mas isso aqui é uma frase perfeita desse estúpido. E aí ele fecha aqui de uma forma que eu concordo plenamente. Pilotos profissionais como Durval Careca e Leandro Melo têm vídeos no YouTube. Assista e aprenda com os profissionais. Eles ensinam técnicas de frenagem, curvas, acelerações e dão dicas preciosas sobre como se posicionar no trânsito. Entre muitas outras coisas. Assista aos vídeos e pratique. Concordo plenamente com você, meu querido inscrito imbecil e insensato e piloto de teclado infeliz. Concordo. O Leandro Melo e o Durval, eles são excepcionais. São um dos melhores youtubers para poder ensinar técnica de pilotagem, tanto no meio urbano quanto em pista. Sendo que eles são pilotos profissionais de pista. Então, por exemplo, eu sempre falo aqui, se você quer aprender técnica também de performance, tem lá o Durval. Eu não falo muito do Leandro, mas o Leandro também é excepcional. Mas eu não vejo também motivo de ninguém também não levar em consideração o que eu falo. Porque é uma bandeira que eu levanto desde o início desse canal. Eu tenho experiência de mais de 20 anos de motociclismo. Tenho experiência de várias motocicletas. Tenho experiência de acidente. Tenho experiência de amissafé de várias coisas. E o que eu sempre mostrei aqui no canal. E aí, claro, já passei a bola do Durval e do Leandro. Eles são magníficos. Está aqui. Eu vou deixar o canal deles para vocês seguirem e acompanharem, porque realmente as dicas deles são muito valiosas. E principalmente para você que quer saber de performance, porque eles são pilotos profissionais. E eu, eu não sou um piloto de teclado. Eu sou motociclista já experiente. E a minha maior prova é que eu tenho motos de diversas cilindradas. Eu tenho moto de alta cilindrada. E eu sempre provei aqui para vocês, na prática, que eu rodo com sensatez e com direção defensiva. Mesmo tendo uma moto de 1.200 cilindradas, de 900 cilindradas, de 1.000 cilindradas, de 1.500 cilindradas, ou uma moto de 400, de 300, não importa a cilindrada, o estilo de pilotagem, o estilo da moto, não importa. Eu sempre dirigi com sensatez e direção defensiva. E sempre ensinando a vocês a direção defensiva. Sempre mostrando para vocês que não adianta correr. Não adianta... Você tem uma moto grande, curte a moto. Tem um motor 4 cilindros, curte um motor 4 cilindros que é lisinho. Então, acho que eu sempre levantei essa bola aqui. Ele quis, nesse texto, desmerecer o meu trabalho e dizer que eu não tenho... Não vou dizer moral, mas eu não tenho capacidade de poder orientar ninguém pelo fato de eu não ser um piloto profissional. Então, vamos pensar o seguinte. O piloto... Vamos pensar o seguinte. Um engenheiro mecânico, ele tem menos poder de falar de um motor do que um mecânico? Ou vice-versa? Porque o mecânico, ele mete a mão na massa. Ele mete a mão na graxa, no caso. E o engenheiro mecânico, ele, de certa forma, é um teórico. Ele coloca, ele faz, ele produz, ele desenha lá. Ele cria um motor ou alguma parte mecânica. E o mecânico, ele vai lá e mete a mão na graxa. Quem é que tem mais condição de... Ou capacidade de poder dizer quem é melhor do que quem? Não existe isso. Um complementa o outro. Não existe um melhor do que o outro. Não existe um que tenha menos conteúdo ou informação ou capacitação do que o outro. Não é bem isso. E é basicamente isso que eu também falo em relação aos meus colegas, que são pilotos profissionais. Eles têm a prática, eles têm a teoria. Eu tenho a prática e tenho a teoria. Mas são propostas diferentes. A minha proposta, eu sempre deixei claro aqui, é uso urbano, é em viagens. E os outros também, eles têm essas dicas, tanto para uso urbano, viagem, mas principalmente para a técnica de pilotagem em pista. Coisa que eu não tenho e eu sempre deixei claro. Então, o piloto de teclado, galera, é aquele sabichão, é aquele cara que acha que sabe tudo e critica. Mas ele não critica para complementar. Para fazer um complemento, como a maioria de vocês faz comigo. Tio Chico, você esqueceu de falar uma coisa. Tio Chico, não, não é essa a informação. É essa. Então, isso aí é o cara que ele sabe se comportar no meio social, no meio de uma mídia social, de uma rede social. É o cara mais inteligente. É o cara que vai para o produtor de conteúdo e corrige ele. Corrige ele dizendo, olha, deixa eu fazer um complemento. Então, olha, você se equivocou. E não um estúpido desse, um idiota desse, que tem um monte, tá? Que escreve, você não sabe de nada, você não entende nada. Você é um bosta. Você não entende zorra nenhuma. Você é um doido. E aí, principalmente, quando eu falo de marcas, de motos, de modelos, que isso vai e toca no âmago de um estúpido desse, que ele leva ferro e fogo por causa de uma marca. Quando eu falo que a moto tal explode, ou que é bomba. E aí, ó, ó, ó. Quando a moto tal trinca, ó. E, enfim, é porque isso toca no que ele investiu. Então, ele gastou grana naquilo. Então, ele não quer se achar um idiota. Porque ele comprou uma moto que é bomba. É ruim. Ele quer, depois, se livrar dessa moto pra comprar outra melhor. Que é o que mais tem aí, gente querendo se livrar dessa moto aqui, ó. Ó, ó. E aí, galera, Eu queria compartilhar isso com vocês. O piloto de teclado é aquele cara que, às vezes, nem moto tem. Mas ele acha que sabe tudo. Mas não sabe de nada. Ele sabe é jogar videogame. Ele sabe é... Ele é um teórico. E o que eu não desmereço, não. Tem muito teórico aí que entende muito de moto. Eu tenho inscritos que têm 17 anos, 16 anos. E que entendem muito de moto. Não tem a experiência do dia a dia de pilotar uma moto porque não tem habilitação ainda. Mas entende de moto. Por quê? Tem a teoria. Estudou, leu. Acompanha sempre as inovações. Eu vou desmerecer uma pessoa dessa? Não. Mas também que uma pessoa dessa... Não tô falando só dos meus inscritos mais jovens. Mas existem também inscritos mais velhos que também são teóricos. Mas vamos lá. Se você quer fazer uma crítica a mim ou a qualquer outro youtuber ou produtor de conteúdo, venha devagar. É devagar com o Andor que o santo é de barro. Devagar, meu véio. Minha véia. Por quê? Venha com sua teoria ou com seu conhecimento, mas complemente o que eu tô falando. Não desmereça o que eu tô falando. Eu tava assistindo o vídeo do Madeira Performance. Eu acompanho o vídeo do Madeira. E ele fez um vídeo essa semana falando que o pessoal tava reclamando que tinha muito scooter no canal dele, que ele tava colocando muita scooter. E a galera não gosta, quer ver outras motos, né? E também muita gente dizendo, pô, mas só tem moto quebrada, só tem moto lenhada aí nesse seu canal. E ele falou, vem cá, bicho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é oficina mecânica, pô. É pra vocês terem noção como tem idiota. Não dá nem pra gente colocar, chamar de animal, porque a gente vai tá denegrindo o animal, né? O animal é muito melhor do que um ser desse. Isso é um estúpido. É uma pessoa que... Tem gente que é tão ansiosa, que nem assiste o vídeo, só pelo título do vídeo, já critica. Já dá o dislike, já critica. Aí eu falo, cara, você nem assistiu o vídeo, eu respondo ainda, eu respondo mesmo. Você nem assistiu o vídeo, cara. Assista. Tem gente que fala, ah, o seu vídeo é muito longo, eu digo, assista em partes. Teve um inscrito que botou, não dá pra... Como é que você vai pra uma oficina mecânica e grava um vídeo, uma oficina mecânica em plena operação? O áudio não dá pra entender o que o cara fala, bote fone de ouvido. Claro que eu fui numa oficina mecânica na RL Motos, um vídeo que eu fiz. E os caras estavam trabalhando lá, eu vou falar o quê? Ó, para aqui tudo que eu vou gravar. Eu sou bonzão, para aqui o seu trabalho. Perde aí dinheiro, porque eu sou bonzão e eu tô aqui fazendo o vídeo e eu tô gravando e você tem que parar o que você tá fazendo. Ah, me poupa, meu irmão. Tenha bom senso, cara. Eu tô lá atrapalhando os caras do trabalho deles, chegando lá pra fazer vídeo. Pra você. E você ainda fala uma bobagem dessa? Se liga, pô. Tudo bem, você poderia ter dito, pô, Chicão, vê aí o áudio, bota o microfone aí melhor pra poder a gente ouvir. Agora, falar uma bobagem dessa? Então, é esse tipo de coisa que eu tenho que ler. Eu não tô dizendo, ah, meu Deus, que terrível. Aí, porque vai ter um outro que vai dizer assim, você não quer ser youtuber? Então, são ossos do ofício. Aí eu digo, meu velho, eu concordo com você. São ossos do ofício. Mas eu tô compartilhando esse meu dia a dia com vocês aqui. É um pedacinho do que eu tenho que ler. É esse tipo de coisa. É um desserviço. Isso me preocupa, porque junto com essa anta... Não, não vou chamar de anta, porque uma anta é mais valorosa do que um estúpido desse. Mas junto com o estúpido desse, tem um monte também. É uma minoria. Mas uma minoria colossal. Mas existe. E junto com um imbecil desse, tem outros que fazem conteúdo nesse naipe. Conteúdo mesmo. Que um menino de 17, 16, que tá doido pra comprar uma moto, assiste. E aí um cara desse faz mais estrago do que eu posso estar fazendo. Rodando devagar, dando a de tiozão, né? Por isso que o meu apelido é tio Chico. Eu mesmo me apelidei tio Chico, porque eu sou tiozão mesmo. Eu sou tiozão rodando. Eu não dou grau. Pra que eu vou dar grau? Pra eu cair? Pra eu lanhar minha moto? Pra eu me lanhar? Pra que? Você tá afim de assistir grau aqui nesse canal? Vaza! Você tá afim de top speed? Vaza! Você tá afim de corredor? Top speed no corredor? Vaza! Você tá afim de me ver... Me colocando em risco? Vaza, meu irmão! Aqui não, tá? Um beijo. Deixa aqui seu comentário. Quero saber o que você acha sobre o piloto de teclado. Você conhece algum piloto de teclado aqui no YouTube? Você tem algum amigo piloto de teclado? Deixa aqui seu comentário. Deixa aqui seu relato. Beijo! Tchau! Tchau! Música Amém.